Deus está dentro de você? Eu parto do princípio bíblico onde diz que o Espírito Santo é Deus. Na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela apresenta Deus, Jesus e o Espírito Santo com os mesmos atributos. Ambos são onipotentes, oniscientes e onipresentes. Ambos foram participantes da criação ou na criação da terra, Gênesis 1.2 e também na criação do homem, Gênesis 1.26 Deus criou tudo fora desse universo, os astros, as estrelas, a terra e tudo mais, tudo que foi criado, Deus deu origem através da sua palavra. Ele disse, haja e as coisas aconteceram. Tudo que teve origem na face da terra, Deus criou fora de si. Ele está fora do universo e de fora do universo é que ele comanda e vê tudo. Não precisa estar dentro de nada ou habitar para dominar ou manipular. Veja o que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra o estrado ou assento dos meus pés. Isaías 66.1 e Atos 7.49 Eis que os céus e os céus dos céus não podem conter quanto menos esta casa que tenho edificado. Segunda Crônica 6.18 Se a terra não pode conter, limitar Deus, nem o templo de Salomão, suas entranhas conseguem? É muita arrogância querer limitar Deus a um lugar tão imundo como o corpo humano. Deus criou o universo de fora de si e de tudo o que existe. Como Criador onipotente, ele não precisa estar dentro de nada para dominar. Deixe de ser mentiroso. Deixe de ser soberbo. Deus não está dentro de você.